Você tem um segundo pra me soltar E mais meio pra joelhar na minha frente Maldição, cuidado com uma noca No joelho não é o suficiente Pelo menos digam garotas o que você deseja Vão querem que eu mate ele e vão me dar um prêmio Olhe meu olho antes de me subornar com o dedo E me digam Se eu tenho caras, se eu tenho caras de gênio Maldição já que tá dentro, sabe eu gostei de você Se vai morrer mesmo, mas é de golpe eu prometo Muito mais não te estrazer Não, não, você ainda não tá cansado Levante o dente e me acerta outra vez Vai ser meu brinquedo, a dente tá quebrada Quem mandou parar? Porque eu não mandei Eu não sei se viram, mas seu método Estarei chegando E só pode fugir quando seu grunha der o fomento Ainda não, ainda não Nem maldição nem humano Ainda não, ainda não Pronto Ei, fujiguro, você não pode morrer Postei um plano, os futuros que dependem de você Explosão de domínio Devastou tudo de vez Corre pialho que não acorda E dá uma olhada no estrado que a gente fez Satoru no juzão Querem mesmo libertá-lo Precisa anotar o anjo que do pai exodeceu Então escuta bem pirralho, o fato bem engraçado É que o anjo caído dessa história sou eu A gente tinha feito um trato, mas acho que não se lembra Durante um minuto com o onde você virá e vem Desde no céu não posso machucar na senha, só que veja Pirralho o cu, você não segura eu também Fui seguro como em dedo seu E em um segundo passasse meu Satoru lembrou que eu disse pra você Que quando eu despertasse é seu primeiro a morrer Quando o rei voltar Tudo acabará Ninguém vai estar seguro E disse eu sei, sei, sei Em margem todo esse mundo Perdi seu rei, 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 rei Socorro Essa única forma que eu sei viver Pessoal Sou naquele que tem mais poder Ninguém vai estar seguro E disse eu sei, sei, sei O em agendom desse mundo Perdi seu rei, 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 hmm, rei Reinaldo Você não é o mais forte É só um peixinho com fama Que reina no oceano enquanto eu tava dormindo A única diferença É o tamanho das esclamas Que vão sumir agora na minha expansão de domínio Todos cortes na sua cara, que coisa engraçada, eu tô vendo bem Esse vermelho arranha, mas não mata, expandiu de novo e eu ganhei o trapéz Eu vou segurar o pescoço, ok, ok Cada dano pro meu gome, passei, sei Marra da gata, adaptado, e tampouca, sei, eu tô expandindo outra vez Cadê seu sorriso? Cadê seu sorriso? Até um minuto atrás, você tava se divertindo Cadê seu sorriso? Cadê seu sorriso? Você tá começando a perceber que não era tudo isso Satoru, tô até onde deu, mas até o rabo uma hora cai Você foi o melhor dos amadores, mas nunca foi dos profissionais Eu tô que venho próximo, eu tô de bom humor Gente não está carinho, por favor Eu tô também com esse pensamento de amor, muito extravagante Acabou igual o Gojo Meu nascimento não foi desejado, mas Acredito em que eu já fui amado Esses sentimentos não valem, não é fato Se vai gerir se alguma coisa, eu me declaro culpado Você é morto, se for acertado Mas, se for o casal, eu corto meu braço Vejo que eu tô potenciado pessoal Se fui eu mesmo que matei Por que eu tô me sentindo incomodada? Não vou dar importância, eu tô agora você Copio meu corte, trapa achando pra vencer Garota, que um dia que cê foi Eu ando mais a aparecer Tudo é que vai de energia, vou feliz pra só vez tudo desaparecer Camino, fuga, fuga Nessa hora pior, pra vocês já vão chegar Não existe fuga, fuga Só preciso saber quando eles vão trocar No meio da luta, luta Tem algo de errado, eu tô vendo o fantasma Você é Yuta, Yuta Você se superou na trapaça Mesmo caminhando em um copo morto Só pra vateleiro, mas tô de processador Eu gosto do seu tempo, chega ao limite Até valer o esforço, mas eu ainda tô de pé Após um vazio rosto Sabe o que sabe? Ele já acorda Vai funcionar de novo O chamã e hoje eu também já estou fora do jogo Piário, você tá com pena de me sumir da moxa Quando eu terminar isso aqui Cada um que cê ama estará morto Quando o rei voltar Tudo acabará Ninguém vai estar seguro E diz que eu sei, sei, sei Eu amarei todo esse mundo Pertence ao rei, 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 rei Socorro Essa é a única forma que eu sei viver Fico socorro Confere aquele que tem mais poder Ninguém vai estar seguro E diz que eu sei, sei, sei Eu amarei todo esse mundo Pertence ao rei, rei, rei Meus parabéns, mas a minha resposta ainda não Eu vivi e quero morrer como a maldição Se foi vingança ou não É que desde que eu nasci Cuspi no mundo cada maldição que jogaram em mim Mas se eu reencarna de novo Vou escolher o trocame a seguir Isso é papo furado Você amoleceu Claro, afinal de contas Eu perdi Volta aqui!